O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil prorrogou até o dia 28 de abril as inscrições para o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. Com o tema Inovação e Empreendedorismo, o concurso visa reconhecer e premiar entre os países membros e associados ao Mercosul os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa. São cinco categorias, Iniciação Científica, Estudante Universitário, Jovem Pesquisador, Pesquisador Sênior, categoria incluída nessa nova edição e Integração. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet.